Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Eu vou ler para vocês aqui hoje em Romanos no capítulo 8 e no versículo 1. Acompanha esta leitura comigo. Portanto agora, nenhuma condenação há para o que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Jesus Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação quando nós estamos em Cristo Jesus, mas para aqueles que não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Então acontece o que? Se nós estamos em Cristo Jesus e andamos segundo a carne, então sempre terá pessoas para nos condenar. Sempre terá pessoas para nos julgarmos daquilo a qual nós estamos fazendo. Então, meu querido, é preciso, é importante, nós que somos cristões estarmos caminhando cada vez mais no Espírito de Jesus Cristo, na luz da Palavra de Deus. Porque não adianta nós estarmos dentro da igreja, não adianta nós estarmos cantando, pregando, orando, dentro de quatro paredes. Mas quando nós saímos, ou quando não tem cultos nas nossas igrejas, nós nos comportamos como pessoas que não conhecem a Deus, então nós teremos pessoas que nos julgará. Nós teremos pessoas que nos condenará. A Bíblia disse que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Essas testemunhas são as que nos condenam a cada ação errada que nós fazemos. Então, tem crente que é da seguinte forma, ele está dentro de quatro paredes e aí quando ele sai e faz coisas erradas, conta piadas indecentes, ou fica vendo coisas indecentes no WhatsApp e daí por diante, ele não aceita as outras pessoas corrigi-lo. Aí ele fala, não, irmão, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Só que tem a parte B, os que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Uma pessoa que anda segundo o Espírito, uma pessoa de oração, de jejum, uma pessoa de leitura de Bíblia, uma pessoa que ela é crente dentro da igreja, e ela é crente na empresa, ela é crente dentro da sua casa, ela é crente em uma festa, uma pessoa que não tem dupla personalidade, então não haverá condenação. Porque todos que olharem para você e ver a sua atitude dentro da igreja e também fora da igreja, todas as suas atitudes, elas são coerentes à palavra de Deus, elas são coerentes ao seu crédulo religioso, então, meu querido, você não terá condenação. Como que alguém poderá julgar você se as suas atitudes são boas? Então, ninguém poderá te acusar, ninguém poderá te julgar. Se pessoas estão te acusando, se pessoas estão julgando o seu comportamento, é hora de você olhar para si mesmo e fazer uma análise do seu comportamento. Porque existe um ditado que diz aonde há fumaça é porque há fogo. E se pessoas já estão começando a julgar o seu comportamento, se pessoas já estão começando a fazer comentário da sua pessoa em determinadas áreas da sua vida, é hora de você analisar o que está acontecendo. De repente, quem está de fora tem uma visão melhor do que você que está dentro da ação e não consegue ver que a sua ação ela é errada e está trazendo descrença para muitas pessoas. Então, meu irmão, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas é para os que não andam segundo a carne e sim segundo o Espírito Santo de Deus. Então, analisa a sua vida, se estão te acusando ou levantando algum falso testemunho, seja lá o que for, tenta fazer um alto análise da sua vida para você ver se tem algo de errado com você. Porque se nós temos essa nuvem de testemunha que está ao nosso arredor para nos apontar, Então, nós precisamos estarmos sempre policiando as nossas atitudes. Às vezes, eu acho bom nós termos essas testemunhas, porque se nós não estivéssemos quem nos acusasse, nós viveríamos nos erros. Por isso que o apóstolo Paulo diz se nós nos julgássemos, nós não nos julgaríamos a nós mesmos. Nós não condenaríamos a nós mesmos, porque para nós, as nossas atitudes, elas são sempre certas. Mas quando nós temos quem nos observa para nos julgar, aí nós conseguiremos nos policiar, policiarmos a nossa vida, ordenarmos a nossa vida. É bom, eu acho bom nós termos essas testemunhas, quando elas dizem, olha, ele está fazendo errado, olha, ela está fazendo errada. É aí que nós entramos com a nossa consciência, com a nossa atitude do conserto. Espera aí, se as pessoas estão dizendo que eu estou errando aqui, ou eu estou errando ali, deve ter algo de errado. Então, deixa eu analisar o que eu estou fazendo para me policiar, para me corrigir as minhas atitudes e não trazer vergonha ao nome de Cristo. Então, meu irmão, vamos nos policiar, vamos nos vigiar, olharmos aonde estamos errando, para que nós possamos consertar. Ok? Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.